No Tag de volta e galera vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar algumas coisas, a primeira delas é sobre o ajuste na escalação do Grêmio que eu tinha passado anteriormente para vocês. Temos um jogador desfalcado para esse jogo e vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o que? Vamos falar sobre Gaston Ramirez, isso mesmo, temos atualização sobre ele para vir para o Grêmio. E também vamos falar sobre a possibilidade de Gatito Fernandes, o goleiro que saiu ontem do Botafogo e que pode estar pintando em algum clube aí, hein? E o Grêmio poderia entrar nessa parada? Vamos falar disso tudo, mas antes galera, eu quero lembrar vocês que o vídeo aqui é patrocinado pela Futebol Team Game. Isso mesmo galera, vocês já imaginaram montar um time de futebol do seu jeito, com o nome que vocês quiserem? Então vocês podem fazer isso nesse jogo, desenvolver estádio, mexer em uniformes, abrir packs de jogadores e conquistar diversos títulos. É um jogo super customizável de futebol, então acessem o site futebolteangame.com. E o link na descrição aí, vocês vão ter 200 pontos de energia para começar a jogar à vontade. Acesse então galera, futebolteangame.com. Então vamos começar então na ordem, né galera? O jogador fora então é Maicon, isso mesmo, Maicon sentiu um desconforto muscular e poderá desfalcar o time do Grêmio. E as chances de a gente ver Tassiano jogando aumentam e muito. Há quem diga há sugestões de que Renato poderia utilizar até mesmo Jean-Pierre, que já jogou de volante, começou sua carreira como volante inclusive. Mas é uma possibilidade um pouco mais remota. A gente acredita mais no que acontece e o Tassiano pode ser utilizado. E também cara, isso aumenta de repente aí até a possibilidade de ter o Ferreirinha mesmo titular. Acredito que realmente ele vai ser titular, tá? Mesmo no ataque ali, ou se ele for um pouco mais recuado. Mas ele vai ser titular, é 99% de certeza. E também galera, e também o Jean-Pierre também abre uma possibilidade dele jogar, cara. Como eu falei, abre essa possibilidade dele estar jogando. Ou me atacante, ou como volante. A gente vai saber isso logo mais tarde com a confirmação do Grêmio. Mas acredito que ele entre mesmo se for aí no segundo tempo. Beleza? O outro assunto, vamos falar então de Gaston Ramírez. Gaston Ramírez então, saiu uma notícia agora sobre ele, que foi o Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, que falou, inclusive. E o Gaston Ramírez disse que não quer deixar a Sampdoria, calma, calma. Não quer deixar de graça no final do seu contrato. Porque ele espera que o clube aceite a proposta do Grêmio. O staff do jogador acredita em um acordo em breve. Beleza? E outra coisa, galera, o Claudio Ranieri, técnico da Sampdoria, já cogita deixar o Gaston Ramírez fora do clássico, do derby, contra o Geno, que vai ser agora nesse domingo, em função da negociação com o Grêmio. Keita Baldea deve finalmente ser o titular com o grupo principal. Então, ele já não jogou nesse último jogo, o Gaston Ramírez, né? Foi contra o... deixa eu só pegar o nome do time que o Sampdoria jogou contra. Foi contra o Salernitana. Isso mesmo, contra o Salernitana. Ele não jogou, ele ficou no banco. E agora contra o Geno, ele pode até nem ser relacionado para o jogo, provavelmente. Por conta da negociação. Então, cara, eu posso dizer que esquentou muito essa negociação. Não só o Grêmio, não só o Gaston, não só o representante do Gaston. Todos estão botando uma pressão para o Sampdoria liberado uma vez. E ele é um jogador que quer jogar no Grêmio. Também já temos essa informação. O Gaston Ramírez quer muito. O presidente Romildo está confiante também, porque ele deu muito o voto de confiança com o time do Grêmio aí para jogar aqui no Grêmio. Então, cara, vai ser muito da hora se ele realmente vir. Um jogador que já quer vir para o Grêmio, botou o Sampdoria aí no... Como é que eu posso dizer? Na parede, botou no paredão aqui e chegou. Vem cá, eu quero ir lá para o Grêmio. Vai decidir agora ou não vai? Mano, como é que o Sampdoria vai segurar um jogador que não está nem querendo mais ficar no seu clube? Ele quer vir para cá, mano. Ele quer conquistar Libertadores, quer brigar por títulos. Então, esperamos que Gaston Ramírez possa estar aí sendo anunciado muito em breve, galera. E também agora pintou sobre o Gatito Fernandes. Muita gente pedindo para eu falar sobre, né? Gatito Fernandes saiu do Botafogo. E a informação que a gente tem que é o seguinte. O representante do Gatito diz que está procurando novos clubes. Ele falou assim, ó. Estou procurando e trabalhando com o Gatito e vendo as opções de clubes para ele ser transferido. Ele disse isso aí para uma rádio paraguaia. Mas como eu já informei, né, galera? Quer dizer, não informei ainda. Vou falar agora. Pensei que eu tinha falado. Mas o Gatito já jogou sete, oito jogos, eu acho. Mais de oito jogos, eu acho. Eu não tenho informação correta. Mas ele já não pode jogar em outro clube brasileiro. Pelo Brasileirão. E nem pela Copa do Brasil. Então ele viria para jogar só a Libertadores se fosse agora nessa temporada. Eu acredito que o Grêmio não tentaria um jogador para isso. Até porque não faz sentido ter um jogador, um goleiro diferente da Libertadores, para o Brasileirão e para a Copa do Brasil. Mas quem sabe um pré-contrato para a próxima temporada? Aí pode ser que se torne realidade. O Grêmio já havia tentado esse jogador há uns anos atrás, 2018, se eu não me engano. Então podemos ver aí Gatito em breve no Grêmio? Não sei, cara. Mas o que vocês acham, galera? Vocês gostariam de ver Gatito Fernandes jogando aqui no Grêmio? Comentem aqui embaixo. Fechou? Galera, eu não pedi salve para vocês no último vídeo. Mas mesmo assim eu vou mandar. Porque eu sei que vocês comentam ali, né, mano? Por mais que não tenha o pedido, vocês normalmente comentam ali pedindo salve no comentário que eu deixo fixado. Então vou pedir, vou mandar o salve para vocês todos, beleza? Daniel Dionísio, Lucas Wagner, Alain Daniel, João Vitor, Lucas Silva, Roberto Botelho, Rafael Souza de Lomo, Guilherme Alexandre, Jari Capoeira, José Elias Oliveira, Vone Oliveira, Paola Sensi Lazeri, Giovanna Horn, Eichelte, Eichelte? É um nome diferente, hein? Giovanna Horn, Eichelte. Salve para Giovanna Dede Santa Rita do Paraguai. Dele Grêmio. Eu acho que pode ter Paraguai, é, mano. Ô, louco, salve, salve, ó. Satisfação aí. Thales, ou vulgo, Vini KSM, Denis Timóteo, Lucas Minestra, Paola Sensi Lazeri. Salve para Soledade, Lucas Machado, Avaro Zera, Gustavo Nabério, Grêmio Tricolor, Daniel Dionísio, Greninja TV Futebol, Leão 3005, salve para o Leão, Leão De Bento, AWPPP e José Augusto. Tamo junto, salve para todos vocês, galera. Não se esqueçam, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Ativam as notificações para não perder quando eu acabo de postar as notícias, as novidades. Então, é isso aí. Me segue também lá no Instagram, MarlonNTG. Fechou, Gritada? Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou, fui!